Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou aqui pra jogar mais uma vez com vocês Snake.io E hoje com o mais novo evento das cobras de doce Mano, cobras feitas de doce, maneironas Esse evento que começou hoje e vai até dia 8 de março Mano, vamos dar uma olhada, olha isso Cobras de doce Eu já liberei essa cobra do meio aqui, que é a cobra chiclete E mano, olha que cobra maneirona Ah não, não é a cobra chiclete não, é a cobra morango Morango choco Então eu não liberei a cobra chiclete, eu liberei a cobra morango de chocolate Que legal, então vamos jogar com a cobra morango de chocolate Pois lá, começando aqui a partida do novo evento das cobras de doce Com essa cobra maneirona, morango com chocolate Sei lá se é morango com chocolate, cobra morango de chocolate Mas mano, muito massa, muito maneirona Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Bora lá, bora mitar o lenço Tem um super coração de chocolate? Elimino gigantesco, pega toda a massa Tem um super coração de chocolate que deixa a gente invisível Peguei aqui, já vem aqui, vamos eliminar essa daqui Boa, pega toda a massa dela Vira aqui, vou matar essa gigantesca aqui Pega outra cobra Pega outro chocolate, elimina essa daqui Elimina essa daqui também Caraca, tá cheio de coração de chocolate, velho? Pega coração de chocolate, elimina essa daqui E já tô com 1.360 pontos Vou ficar gigantesco, velho Ó, já tô em primeiro lugar e eu quero conhecer o ceifador Tá vendo? 14 segundos pra aparecer o ceifador Eu não conheço ainda o ceifador Desse novo evento, mas vou conhecer agora 2.000 pontos, elimina essa daqui, boa demais Tá acabando a invisibilidade 2 segundos e vai aparecer o ceifador Doce demônio, cara Ó, já vou começar Olha, olha que massa Olha o ceifador feito de doce, cara Que maneirão Só não vamos vacilar com esse cara aí não, mano Não pode vacilar com esses ceifadores não, cara Ó, pega aqui, volta ali E vamos ir destruindo o ceifador Apareceu aqui de novo Vamos destruir ele Porque só falta um tiro pra destruir ele Boa demais Mano, muito massa, cara Ô, mano, era meu coração Cuidado, agora que acabou a invisibilidade Acabou a invisibilidade Deixa eu voltar aqui Pegar esse coração maneirão E sair eliminando todo mundo Vou tentar chegar a pelo menos 10.000 pontos Pé coração Segundo lugar tem 1.000 pontos Pega outro coração aqui Pega toda a massa Elimina Ô, louco, errei Elimina, boa demais Elimina aqui também Mano, tô crescendo super rápido E a gente nunca para de correr, né? Correndo o tempo todo Logo logo aparece novamente o super ceifador doce de demônio Caraca, velho, que nome Que nome que deram pro ceifador Elimina essa daqui Boa demais Pega toda a massa Antes que acabe a invisibilidade Elimina essa 4.700 pontos Tá fora Doce de novo Boa demais Pega aqui 9 segundos para aparecer o ceifador Vamos eliminar novamente O super ceifador E lembrando que fica cada vez mais difícil, velho Ele vai ficando cada vez com uma vida maior E vai ficando muito difícil para eliminar ele A partir do terceiro Quarto ceifador É muito difícil, cara É muito difícil eliminar Ó, já tá acabando a invisibilidade Ah, quase que eu morri Era eu mesmo Era eu mesmo Cadê os corações de chocolate para ficar invisível, velho? O que eu achei? Achei o coração 5.000 pontos Vem aqui Bora jogar mais um tiro nele Aí, cresceu aqui Hum, vai acabar a invisibilidade, velho Pega ele Pega ali Pega ali Peguei Boa demais Elimina aqui Boa Pega novamente aqui E vamos dar mais um tiro nele Mais um tiro eu elimino Cadê? Vou pra cima Mais um tiro E eu elimino o ceifador Eliminar Eliminado E vão pegando toda a massa dele Caramba, velho Tá ficando gigantão Mano Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda é inscrito Cara Deixa muito like no vídeo Para o Abut trazer mais vídeos maneirões Nesse Snake.io Aqui no canal Sempre mostrando aí Os novos eventos maneirões do jogo Mano Lançou o evento maneirão no jogo O Abut traz No primeiro dia Lançou O Abut já traz O Abut é sempre O primeiro youtuber maneirão A trazer vídeos maneirões De Snake Que coisa que eu corri Sorte que eu tava invisível Velho Não vi De Snake.io Vai pegar o coração Boa demais 6.800 pontos Elimina aqui 7.000 pontos E realmente A minha minhoca É uma minhoca De morango De chocolate Velho Muito massa Esse evento Velho Cada vez Os desenvolvedores do jogo Conseguem aplicar Um evento mais massa Elimina aqui Boa 14 segundos Para vir o cefador E galera Agora vocês vão ver Velho É o terceiro Ou o quarto cefador Acho que é o terceiro Né Vocês vão ver A vida desse cara Mano Olha a vida Desse cefador Velho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tiros 8 tiros Para eliminar o cara Já dei 1 Já dei 2 Cadê? Aparece aqui Aqui Passa pra cá Boa demais Já dei 3 tiros Acabou a minha invisibilidade Agora lascou Peguei de novo Vamos dar o quarto tiro Rapidão Quarto tiro Meu Deus Atravessa Calma, calma Não pode deixar acabar Vamos dar aqui O quinto tiro 8 mil Deu sorte Da em cima Boa Vá 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 Lascou Lascou Vé Morrer Ah Não acredito Mano Fui encurralado Sorte que a gente tem Mais uma vida Mano Tô aqui de volta E realmente O ceifador Level 4 É muito difícil De eliminar Eu vou tentar Começar A bater o recorde De eliminação De ceifadores Eu não lembro Mas eu acho Que meu recorde Foi 6 7 eliminações É muito difícil Ele vai ficando Muito difícil De eliminar A vida fica gigantesca Faltou 2 tiros Pra eu eliminar ele Só que eu fui Encurralado Fiquei bem no meio dele Não dava pra passar Não tinha coração Ah não Mano Como assim Velho Tem como reviver Não dá pra reviver 8.700 pontos Caramba Cara Galera Seguinte Velho Caramba Fui eliminado Com 8.500 pontos 8.600 pontos 8.500 Fiquei gigantesco Mas eu não consegui Eliminar O quarto ceifador Então no próximo vídeo Mano Meu objetivo Vai ser passar Sei lá Do sétimo ceifador Cara É muito difícil Conseguir Mas eu vou tentar Eliminar O sétimo ceifador Lembrando que a vida dele Vai ficando gigantesca Vai ficando muito difícil De eliminar ele Fica muito difícil De eliminar ele Só que eu vou tentar Vou liberar também A cobra de chicletes Que é essa daqui Aqui do meio Muito maneirona mesmo E mano Vou aumentar muito As minhas cobras Olha isso Olha o tanto de cobra Que o Abut já desbloqueou Velho Caraca E o meu recorde É claro Ainda é 30 mil pontos Então se você assistiu O vídeo até aqui Até o final Viu o Abut Chegar a 8500 pontos Comente aqui embaixo Nos comentários Minhoca Doce Minhoca Doce Comenta aí Que o Abut Vai dar um super coração No teu comentário Deixa uma pergunta também Que o Abut responde Muito obrigado por assistirem Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Valeu Valeu demais E tchau 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 Tchau